Na entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli, a repercussão entre os tucanos da decisão do PSDB continuar no governo Temer. Nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Carlos Bezerra Júnior, que está no segundo mandato e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Eu quero partir de uma declaração sua sobre essa questão do PSDB ter decidido ficar no governo Temer. O senhor disse que ficar no governo Temer é dar abraço de afogado. O que quis dizer com isso? É isso mesmo, porque na verdade ficar no governo Temer nesse momento, aliás, essa é uma declaração que eu fiz agora, mas que eu venho fazendo reiteradamente. Eu sempre defendi a ideia de que o PSDB deveria ajudar o Brasil, mas não necessariamente participar com cargos no governo Temer. E o governo Temer vem se mostrando cada vez mais distante dos anseios da população, distante das demandas da nova política e um governo que vai sofrendo denúncias e mais denúncias cotidianamente. Insistir no apoio a esse governo é insistir nas práticas da velha política. E isso a população não aceita mais. Agora, abandonar o governo Temer na pior hora não pode ser contraproducente para o PSDB, porque aí está aí exibindo um certo oportunismo. Quando o Temer começou, tudo bem, ficamos com o Temer, levamos quatro ministérios, um raciocínio lá no PSDB. E agora que a circunstância está tão adversa, deixar Temer não pode parecer isso? Abandonar o barco? Eu insisto. Eu escrevi um artigo recente, a questão de algumas semanas para a Folha de São Paulo, em que eu dizia o seguinte, o PSDB assumiu um compromisso, assinou uma carta compromisso de apoio a esse governo, que era a carta compromisso assinada pelos líderes para entrar nesse governo, que tinha vários destaques. Entre os 15 pontos, três destaques que eu faria. A discussão da reforma política, a garantia dos gastos e dos programas sociais e a garantia do avanço da Lava Jato. Olhando para esses três pontos da carta, esses três pontos foram absolutamente, estão sendo absolutamente descumpridos por esse governo, que é um governo que não discute a reforma política, passou então a discutir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mas a mãe de todas as reformas, que a reforma política não está sendo discutida, passou, congelou os gastos sociais e, dia após dia, nós vemos denúncias, gravações mostrando o interesse desse governo em barrar a Lava Jato. Ou seja, não é o PSDB que está rompendo com esse governo, é esse governo que não cumpre com a carta compromisso que fez com o PSDB. Agora, hoje o assunto do dia foi essa última declaração de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, ele sempre contemporizou com as investidas no PSDB para deixar o governo Temer. Temer, entretanto, ele surpreendeu agora com essa declaração. Se a Pinguela continuar quebrando, melhor atravessar a nado. E cobrou grandeza de Michel Temer. Aliás, não é a primeira vez, logo no início ele cobrou grandeza de Michel Temer. Isso. E cobrando grandeza de Michel Temer no sentido de convocar as eleições gerais agora, ou seja, diretas já. No seu entender, o que explica essa mudança de pensar de Fernando Henrique? Eu acho que o presidente Fernando Henrique vem amadurecendo cada vez mais a sua análise. Aliás, ele faz uma análise conjuntural de um observador privilegiado, porque já esteve na cadeira do presidente da república por duas vezes. Ele, tenho certeza que ele faz a leitura e percebe as dificuldades para esse presidente da república, percebe a inviabilidade desse governo, porque os escândalos vão se sucedendo, ficando cada vez mais graves. Esse governo vai se tornando inviável a cada dia. E acredita que Temer teria isso que Fernando Henrique chamou de grandeza, ou de renúncia, ou de convocação de eleições diretas já? Eu espero que tenha. Não, mas acha que... Eu espero e estou entre os defensores de que ele tenha essa grandeza, porque para mim a única saída para essa crise política, econômica e moral que nós vivemos é a urna. A única saída, não adianta, vier outro governo tampão, vem uma outra solução, não adianta, o país vai continuar cambaleando e a gente não vai chegar ao que a gente quer. O fato é que precisamos passar pela urna. O que dará legitimidade àquele que vai nos conduzir nesse processo de crise para que a gente saia dela é a urna. Bom, mas pela constituição está lá definido que o procedimento é outro. Se por acaso Temer cair, a previsão é de eleição indireta. O PSDB apresentaria candidato? Sem dúvida nenhuma. Quem? Numa possibilidade de uma eleição indireta. Já tem ali nesse cenário? O PSDB tem vários líderes que poderiam conduzir o Brasil nesse processo. O próprio presidente Fernando Henrique é um deles. Que já disse que não de jeito nenhum. O governador Tassio Gereissati, enfim, mas essa é uma discussão a se fazer no momento que isso acontecer. Por isso que eu penso que a melhor saída é a saída da renúncia do presidente e da possibilidade da convocação de eleições diretas para esse momento. A minha última questão é uma coisa bem pessoal. Qual foi o seu sentimento diante daquele áudio de Aécio Neves que foi mostrado para todo mundo? Primeiro de perplexidade. Perplexidade, especialmente pelo momento que o país vive. Ou seja, é inacreditável que aquilo esteja acontecendo em meio a essa conjuntura. E depois eu me manifestei, inclusive, publicamente na reunião do diretório, quando eu defendi, alguns dias atrás, eu defendi a saída do PSDB do governo Temer, a entrega dos cargos e o apoio ao Brasil, mas também disse que, em confirmadas, garantido todo o direito de defesa ao presidente nacional do PSDB, em confirmadas essas denúncias, que ele seja levado ao Conselho de Ética e tomadas as providências pelo Conselho de Ética, inclusive de expulsão. Agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado.